E vai, vai, vai Baixa, baixa E vai, vai, vai Bebeu E vai, vai, vai Essa aí Trilha pro dia Trilha pro dia Aqui no dia Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Essa aí Essa passou É passada Essa aí passou Essa aí passou Essa aí passou Coisa linda, riu Foi lindo demais Um abraço a você diz que é Quer me dar um brigado Tamo junto Vamos ver vocês aí Obrigado Obrigado, família Arqueiros Essa aí Essa aí Alô galera da minha pista Alô galera da minha pista Alô galera do fundão Olha aqui pra essa legal Essa aí Essa aí Alô galera da minha pista Alô galera do fundão Olha aqui pra essa legal Passa no dia Quero ver você Que sabe onde tá Chama e raça pra não Passa no dia 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 Vai, vai Passa no dia Vai, vai Passa no dia Vai, vai Passa no dia Essa aí Esse aí Essa aí Vai Vai